Música Voltando aqui com o nosso Prosa Café e Viola Hoje eu tô aqui fazendo uma dobradia com meu querido amigo JC E a gente está com o Prosa aqui na Morado do Capial Na Queima do Alho, essa festa que já é tradicional Que reúne os grandes artistas ligados ao mundo caipira Do Brasil inteiro, estão todo mundo aqui no Morado do Capial hoje E a gente tá passando por aqui e fazendo parte dessa festa Gravando o Prosa Café e Viola E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber Ele que é de Dourados, mas reside em Penapo já há bastante tempo É um matogrossense e também paulista, com o pé em São Paulo Dorival Neves, prazerzão recebê-lo aqui, Dorival Pela primeira vez, né? Pela primeira vez, um prazer imenso Estarmos juntos, uma alegria aqui na Morada do Capial E do nada viemos aqui pra cantar umas modas pra vocês Coisa boa Vamos fazer assim, cantar primeiro e depois nós continuamos a prosa, pode ser? Pode ser Então vamos lá, vamos começar com o quê? O pessoal gosta de moda, não de muita prosa, né? Eu gosto muito de prosa também, gosto das duas coisas Mas o pessoal de casa gosta muito de ouvir as músicas, com certeza Verdade Vamos começar com o quê? Vamos fazer aqui, Casa de Caboclo Casa de Caboclo É uma música que eu gravei agora no meu projeto novo Uma roupagem bem bonita aí pra vocês Vamos lá Vamos lá Seja bem-vindo nessa casa de caboclo O que eu tenho é muito pouco Aqui nesse fim da estrada Tem um ditado aqui no nosso recanto Que o pouco com Deus é muito E muito sem Deus é nada Não repare, minha estrada esburacada Ela é trilha de boiada Ela é rota de tropilho Quando chove é uma lama grudadeira Quando é sol vira poeira Parecendo um fumaceiro Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim A minha água vem da fonte e não tem cano Café coado no pano Meu açougue é rapadura Mas é das boas Feita de cana caiana O melado dessa cana Adoça qualquer amargura Se o senhor não está com pressa Eu vou pedir pra minha véia preparar Um franguinho com o quiabo Aqui na roça eu não tenho tal de uísque Para abrir o apetite Eu vou buscar o esquentado Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Agora que a gente já forrou o peito Se quiser eu dou um jeito Pro senhor fazer o quilo Não se preocupe Não tem barulho de nada Aqui na minha morada É só passarinho e grilo Só um pedido Quero fazer pro senhor Pra me fazer um favor Na hora que for embora Feche a porteira Que me serve de escudo Pra me proteger de tudo Deste mundo lá de fora Seu carro, moço, é o primeiro Que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Tá aí, coisa boa, bonito, rapaz Você fez uma nova roupagem Uma reharmonização, né? Da música original Sim, eu fiz aí uma roupagem pra mim cantar, né? Muito bom E eu tirei aquela acordeon Não que ela não seja bonita E coloquei as harmonias que eu amo Que é pianos, violinos E deu todo esse charme aí na moda A moda já é bonita, né? Quando você fala colocou isso Isso faz parte de um projeto novo Sim Que é o mais recente trabalho seu Mais recente CD seu Isso, é um projeto novo agora Inclusive eu cantando solo E ela faz parte desse contexto aí Fala um pouquinho sobre esse projeto pra gente, por favor Esse projeto eu tive aí Uma ausência dentro da música Durante 22 anos Aí comecei a frequentar aí os ambientes Dos violeiros Inclusive aqui na Morado Capial Polônio, Santana Parnaíba Vila Spantanal O evento lá de Penápolis O encontro dos tropeiros Sim E aí eu comecei a pensar assim Falei, poxa vida Começou a bater aquela saudade, né? Já tive Tá na hora de voltar É, gravei lá atrás Com a dupla Delei Dorival Durante oito anos Gravamos e por sinal É muito conhecida, né? A dupla Delei Dorival Sim E aí eu me senti assim Falei, formar uma dupla Não tava mais querendo Só foi uma primeira Já uma experiência boa, né? Eu pensei Eu vou elaborar um projeto E aí tive a felicidade Deus iluminou Eu gravei um projeto aí Dorival Neves Cantando com ícones Da nossa música sertaneja Onde eu convidei Somente as vozes graves E fiz os duetos Pra cada um deles Então eu vou cantar mais um Depois a gente vai falar Sobre essas vozes Que você convidou Pra esse projeto Vamos lá Vamos lá? Vamos lá Qual que vai agora? Vamos fazer o Cavalo Preto? Vamos lá Bom, prazer imenso Ronaldo Sabino Estarmos juntos Você é um grande apresentador Grande defensor Da nossa cultura Violeiro Cantador Muito obrigado Por me considerar a honra De me acompanhar Nessa canção A honra é nossa A honra é nossa Pra ter certeza Vamos fazer então Junto aqui Cavalo Preto? Vamos dessa Vamos ver como é que fica, né? Vamos ver Tem um cavalo preto Por nome de Ventania Um laço de doze braças No coro de uma novilha Tem um cachorro bragado Quebra minha companhia Sou um caboclo folgado Ai, eu não tenho família No lombo do meu cavalo Eu viajo o dia inteiro Vou de um estado pro outro Eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão Me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido Por esse Brasil inteiro Tem uma capa gaúcha Que eu troquei Que eu troquei Um roicarreiro Tenho dois pelecos grandes Que é pura lã de carneiro Um me serve de colchão E o outro de travesseiro Com minha capa gaúcha Eu me cubro o corpo inteiro Ah, Deus, que eu já vou partindo Vou posar noutra cidade Depois de amanhã vencer Quero estar em piedade Deus me deu esse destino E muita felicidade Onde eu passo com meu pingo Deixo um rastro de saudade Onde eu passo com meu pingo Deixo um rastro de saudade Bonito Bonito, rapaz Cavalo preto Aqui na bela voz Voz macia Gostosa de ouvir É o tipo de cantor Que a gente gosta Tem que sentar E apreciar Isso é muito alvoroço Moda pra se curtir É pra se curtir Ronaldo, muitas vezes A pessoa coloca lá um som muito alto Muito barulho Ele não tem nenhum prazer Saborear a melodia A letra da música E eu acho que o cantor Ele tem que tentar passar essa mensagem É isso aí E você passa Você passa Obrigado Muito bem Ainda bem que você Deu aquele Cubichãozinho Que fez você voltar Depois de 22 anos Pro bem da música caipira Bem da música sertaneja Então Eu sou um apaixonado Pela nossa cultura Pela boa moda de violos Pagode As guaranias E estou muito feliz Quero lembrar o pessoal Que é só seguir Lá nas redes sociais Por favor Dorival Neves Oficial Dorival com Y É só colocar o Y Ali no lugar do I No lugar do I E Dorival Neves Está em todas as plataformas digitais Se encontra esse projeto Inclusive, Ronaldo Em videoclipe Oh, que bacana Com João Carreiro Com Mococa Também já gravei um tango Agora com o Zé Mulato Cassiano Oh, rapaz Está muito bonito Moda de viola Caterete Quirumana Guarânia Certo Pagode Está tudo lá Só isso Só o Zé Mulato Cassiano Se eu não sou o número um Eu estou ali No segundo No máximo terceiro Fã do Zé Mulato Cassiano Gostaria que vocês conferissem lá Para mim um privilégio Uma honra muito grande É dividir uma canção Com o Zé Mulato Cassiano Essa vida que tanto dá Também tira É o nome do tango E todo tango você sabe Ele tem um drama, né? Com certeza E essa também tem É isso aí então, pessoal Dorival Neves Oficial É Dorival com Y Está nas redes sociais Em todas as plataformas E eu vou te fazer um convite Né? O Aldemir Né? Em parceria com o Adriano É isso, Aldemir? Parceria com o Adriano Grande Adriano Adriano É... Eles têm Criado um sistema Um perfil Perfil sertanejo É um local Né? Onde se encontra Todo tipo de De pessoa ligada à música Desde de artistas Até É... Pessoas ligadas Como empresários Casas de shows Né? Até motorista de van Está lá Né? Tem todo mundo ligado à música De fazer um convite Para levar o seu trabalho Para o perfil sertanejo É gratuito Tá? Até você Que é amante da música sertaneja Se quiser também participar Do perfil sertanejo É só entrar lá Perfilsertanejo.com.br Você coloca tudo lá Você coloca todo Todo o seu trabalho Dentro do perfil sertanejo Né? E você tem acesso A um mundo De artistas De pessoas ligadas Ao mundo sertanejo Ao mundo da busca sertanejo Então está feito o convite Perfilsertanejo.com.br Ronaldo Que presente para mim Aldemir Muito obrigado Aldemir Nós encontramos ali Namorado Capial E... Olha Gratidão pelo convite Pela primeira vez aqui Nesse programa Maravilhoso Estou muito feliz mesmo Deus nos prepara Alisson Moura Radialista dos bons Lá em Brasília Quem será o seu outro amor Vim seus olhos brilhando De tanto amor Então resolvi me entregar Completamente Você se tornou o meu mundo Você se tornou o meu mundo E a mais pura verdade Felicidade Felicidade Eu conheci Lhe amando loucamente Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Em que fiquei sabendo Que ele perdendo Para outro Eu estava Quem será Seu outro amor Por que me traiu Desse jeito Vem arrancar Essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou Os caminhos Do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Em que fiquei sabendo Que ele perdendo Para outro Eu estava Quem será Seu outro amor Por que me traiu Por que me traiu Desse jeito Vem arrancar Essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Morri no momento Grande sucesso Aqui na bela voz De Dorival Neves Nós vamos para o rápido De trabalho comercial Já já a gente está de volta Com mais prosa Café E viola Super pendrive, viola de ouro 10.300 modão pra você O melhor da nossa música caipira Na palma de sua mão Adquira o seu 16991375262 De volta com o nosso Prosa, café e viola Pra você que tá ligando agora Nós estamos fazendo a dobradinha aqui JC e Ronaldo Sabino Nós estamos hoje na Morada do Capial Hoje tá tendo a queima do alho Tradicional queima do alho aqui da Morada do Capial Muita gente boa passando por aqui hoje E a gente aproveitou pra fazer o programa aqui hoje Prosa, café e viola Dia inteiro de gravação Vai ter vários programas gravados aqui No espaço traquejado aqui da Morada do Capial E hoje tô tendo prazer de receber Pela primeira vez do Prosa Dorival Neves Ô coisa boa Dorival A palavra é sua Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais Sobre aquele projeto E das duplas Não das duplas Das segundas vozes que você convidou Pra participar com você nesse projeto Verdade E esse programa aqui Ele é sugestivo né Prosa, café e viola Ronaldo Sabino Primeiramente obrigado a Deus Pelo espaço a mim concedido E o projeto dos ícones Eu convidei uma moçada Bacana Nós sabemos que temos grandes ícones pelo Brasil Mas é difícil você abranger todos Mas eu convidei aí Pra esse projeto Lembrando que eu convidei as vozes graves As segundas vozes E assumi aí a responsabilidade De fazer a primeira De fazer o dueto com essa turma aí Que não chuta cachorro morto não É, não é fácil fazer dueto com essa turma não Deus nos concedeu a graça Então eu convidei aí O João Carreiro O João Carreiro além da música e do projeto Já gravou mais duas comigo Se encontra lá também Naquelas plataformas digitais Aí veio o Henrique Violeiro Grande Henrique Menino lá de Aracatuba Ah deixa eu não posso esquecer De mandar um grande abraço aqui pro JC JC, sim Grande amigo, grande parceiro né Bom demais Fica aqui meus agradecimentos pra ele também E veio o Fernando Da dupla Fernandes Mair Cantou nesse projeto também O Mococa Nosso querido Mococa O Mococa cantou uma guarana comigo Das mais lindas Uma paixão Me pegou de jeito Quase me matou Aí o Mococa extravasou né Imagina essa melodia na voz do Mococa Grande Mococa Por isso que é bom o pessoal conferir né Com certeza E passar a conhecer esse projeto nosso E também convidei No meio desses grandes violeiros Não poderia faltar uma moda de viola Sim Escolhi o Divino pra cantar uma moda de viola Você juntou uma turba especial Então a moda de viola é a composição do meu irmão violeiro Cláudio Neves Certo Que tem conservatório de música em Dourados E nos presenteou com essa linda poesia E eu gravei essa moda de viola com o Divino Profecias E com o Rodrigo Matos Gravei um pagode muito bonito Olha o Rodrigo também Gato de armazém E pra fechar A turma O Castelo Castelo do Mato Grosso Mato Grosso do Sul né Canta muito Mato Grosso do Sul Antiga dupla Castelo e Mansão Hoje ele tem outras parcerias Vem fazendo igual eu Vem fazendo também E pra resgatá-la Nossas raízes Cantamos Rasqueado Quero ver você chorar Rasqueado Ela quase não sabe cantar Rasqueado Não Eu dei umas aulas pra ele Grande Castelo Olha Eu cresci ali Na região de Dourados Você conhece bem Pertinho de Ponta Porã Vendo muita gente Do estilo né Tocar O Rasqueado Polca Guarânia Chamamé E a gente Brincava bem Hoje eu tô reaprendendo novamente E agora Saiu agora Tem uns 15 dias Uma polca paraguaia Oh que bacana É inédita Do compositor Marco Aurélio Lá de Dourados Dorival Neves Cantando com Vileli Marco Aurélio Tá muito bonito Também já se encontra Nas plataformas Tá bonito Eduardo Martins Também é um convidado meu Cantou uma linda Guarânia comigo Já se encontra Nas plataformas Essa canção Ela foi composta Pelo Valdemar Reis E o Rodrigues Viola Que é parceiro do Henrique Muito bom Uma verdadeira salada Boa esse projeto Salada que não dá Não dá pra ficar Sem degustar Tem de tudo um pouco Tem que se boiar Que tem muita coisa boa Com certeza E vem mais Muito bom Muito bom Parabéns Mão de moda Vamos fazer mais uma Vamos lá Vamos recordar aqui O nosso querido e saudoso Juliano César Vamos lá E quero ouvir aquela viola Bonita A minha ajuda ainda Vamos lá Vamos lá Bem aos olhos da lua Resolvi te amar Uma estrela sorriu Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chegar Nessa estrada Nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho só Constrói o ninho Aonde puder amar Oh Quem nunca parou Numa estrada Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra fazer amor De madrugada Nunca ouvi o sol Dizer pra lua Que ela brilha tanto Porque apaixonada Percebi que o silêncio Fala pela emoção Uma estrada só é deserta Aonde não há paixão Abrace meu corpo inteiro Deixe a brisa passar Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chegar Nessa estrada Nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho só Constrói o ninho Aonde puder amar Quem nunca parou Quem nunca parou Na estrada Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra fazer amor De madrugada Nunca ouvi o sol Dizer pra lua Dizer pra lua Dizer pra lua Dizer pra lua Que ela brilha tanto Dizer pra lua Dizer pra lua Esse improviso Eu gosto disso Tem um grande músico brasileiro Que fala que se ensaiar não é arte Verdade Irmão do Arismar do Espírito Santo Padrinho conhece Eu tenho vezes que estou fazendo caminhada Eu coloco o fone de ouvido E fico imaginando a interpretação Para chegar no estúdio E tem dia que eu interpreto Com tanta Energia, emoção Que eu penso assim, poxa, era a hora de eu estar lá Dentro do estúdio Porque vem tão natural Acaba não registrando, isso acontece muito As palavras, aí eu fico tentando recordar E quando vai chegando De ir para o estúdio, eu fico, nossa Mas aquele detalhe, eu não posso esquecer, aquele outro Mas acaba dando tudo certo No final dá tudo certo Se tudo der certo é porque não chegou no final ainda Verdade Dorival, quero te agradecer muito Pela sua vida aqui Você agradeceu pelo nosso convite E eu te agradeço por você ter Aceito o nosso convite É um prazer te conhecer É um prazer conhecer esse seu trabalho Vou ver tudo lá Nas redes sociais Reforço o convite Para você entrar lá no perfil sertanejo E muitíssimo obrigado E obrigado por você Voltar para a música Que você ficou um tempo fora E a música carece de pessoas Apaixonadas pela arte da música Como você Ronaldo, é uma gratidão imensa Estarmos juntos aqui no programa Prosa, Café e Viola Quero agradecer mais uma vez Ao Ademir e toda a sua equipe Do programa Por esse espaço a mim concedido Fico muito feliz De poder estar mostrando aqui Essas canções E para que vocês acompanhem Também o Dorival Neves Lá no perfil Todo o meu projeto Que é feito com muito carinho Com muito amor Em prol da nossa música Da nossa cultura sertaneja Muito bom Vamos encerrar com o que? Olha, essa canção aqui É uma das minhas paixões A canção, ela ficou tão linda A gravação no estúdio Que o pessoal está dizendo assim Dorival É duplamente apaixonado Ou a música é duplamente espetacular Falei, como vocês quiserem Classificar E essa música O compositor Você conhece bem Nada mais, nada menos Do que o Joel Marques Poxa vida E eu tive o privilégio De regravar essa canção Solo É com uma roupagem Muito linda E vocês conferem Lá no perfil Nas redes sociais Do Dorival Neves Está lá Tudo novo Esse projeto Fiquei durante 22 anos ausente Mas agora voltei E lembrando também Que o ano que vem A gente está preparando Uma banda maravilhosa aí E vamos percorrer o Brasil Levando esse show acústico Do Dorival Neves E também no show Sempre vai ter alguém Com a voz grave Para fazermos Aquelas modas Românticas Do Ronaldo Viola Tião Carreiro Peão Carreiro E assim por diante Muito bom Qual que é a música Que você vai fazer? Duplamente Apaixonado Vamos lá Gostaria que você me ajudasse Num dedilhado Na Viola Vamos lá Não sei o que fazer Eu vou enlouquecer Não tem mais solução Amar é bom demais E quando a gente faz Faz bem pro coração Mas eu não sei por que Que foi acontecer Comigo essa loucura De pensar que está direito Dois amores em meu peito E uma paixão tão pura Dois amores em meu coração Dois amores e uma paixão Já não dá pra dividir Eu preciso admitir Tenho um sonho em cada mão Dois amores em meu coração Dois amores e uma paixão Um é flor, outro é perfume Um saudade, outro é ciúme Um é o sol, outro é o verão Não sei o que fazer Não dá pra escolher Parecem tão iguais Eu nunca vou saber Na hora do prazer De qual que gosto mais Quem pode censurar Meu jeito de gostar Dizer que estou errado Acho que só mesmo assim Posso estar dentro de mim Duplamente apaixonado Dois amores em meu coração Dois amores e uma paixão Já não dá pra dividir Eu preciso admitir Tenho um sonho em cada mão Dois amores em meu coração Dois amores e uma paixão Um é flor, outro é perfume Um saudade, outro é ciúme Um é o sol, outro é verão Um é flor, outro é perfume Um saudade, outro é ciúme Um é o sol, outro é o verão Um é o sol, outro é o verão Daí, duplamente apaixonado Dorival Neves Obrigado mais uma vez Volte sempre que quiser A porta estará sempre aberta Ronaldo, meu muito obrigado Um grande abraço A todos os telespectadores E também já quero desejar aqui Um feliz Natal E um ano novo cheio de muita esperança Harmonia e saúde pra todos Muito bom É isso aí Prosa, café e viola Hoje aqui da Morada do Capial Pra encerrar esse bloco Eu vou cantar um grande clássico Do mestre Renato Teixeira Raízes Galo cantou madrugada na campira Manhã menina, tá na flor do meu jardim Hoje é domingo, me desculpe Eu tô sem pressa Não preciso de conversa Não tenho nada a cumprir Passa o dia Ouvindo o som de umas violas Eu quero que o mundo agora Se mostre pros BTV A rádio agora Tá tocando o rancho fundo Som por só eu e o mundo Pra você que não tá aqui Amanhecer é uma lição do universo Que nos ensina que é preciso renascer O novo amanhece O novo amanhece Já tem rolinha Lá no terreiro O varri O orvalho brilha Como pétalas ao sol Tem uma nuvem Que caminha Pra as montanhas Espalhando Feito alma Pra dentro do matagal Enquanto à noite A luz vai invadindo a terra O que a noite não revela O dia mostra pra mim A rádio agora Tá tocando o rancho fundo Som por só eu e o mundo Que tudo comece aqui Amanhecer é uma lição do universo Que nos ensina Que é preciso renascer O novo amanhece O novo amanhece Super pendrive Viola de ouro 10.300 modão pra você O melhor da nossa música caipira Na palma de sua mão Adquira o seu 16991375262 Lopes Compressores Compressor a partir de 980 reais Compra e venda de compressores novos e usados Pegamos seu compressor usado Na troca por o novo Manutenção de compressores Lavadoras de alta pressão Se o seu compressor estragou Não esquente a cabeça Te emprestamos outro Até consertar o seu Avenida Reinaldo Chioca 1842 No Parque Progresso Em Franca Telefone 16 981469575 Lopes Compressores Clínica Eco Especializada em tratamento de coluna Através da osteopatia Com o uso das mãos Em movimento de tração e distração O Dr. Eduardo Maniglia Reequilibra os ossos Os ligamentos E os músculos da sustentação Eliminando as dores E suas origens A Clínica Eco Conta com profissionais capacitados Em osteopatia Pilates RPG Fisioterapia funcional Terapia manual E ozonioterapia Tratamento personalizado Para cada paciente Clínica Eco Fica em Franca Na rua General Carneiro 677 No bairro Estação Agende uma avaliação Pelo telefone 16 9911 0226 Clínica Eco Eu sou o violeiro Ronaldo Sabino E estou aqui para falar com você Sobre o perfil sertanejo Você que é artista Você que está ligado A nossa boa música sertaneja Já fez seu cadastro Já conhece o perfil Ainda não? Então faça o seguinte Acesse esse link aqui abaixo E faça o seu cadastro hoje É bem rapidinho e simples Tá? E ao fazer o seu cadastro Você pode especificar o seu estilo Se você é uma dupla de raiz Se você é um sertanejo universitário Se você é um forrozeiro Gosta de pôr o pôr para dançar Você gosta de modão Das românticas Enfim Você vai poder especificar Isso lá no seu cadastro No perfil sertanejo Você terá contato Com vários outros artistas Do mesmo estilo Ou de outros estilos Casas de shows Tá? Você terá contato também Com compositores Instrumentistas Empresários ligados Ao mundo da música sertaneja Ou seja É um lugar onde você terá Várias oportunidades De apresentar o seu trabalho E fazer o seu trabalho Andar pra frente Aqui você poderá divulgar Suas fotos Vídeos Biografia Discografia As suas notícias Sobre o seu trabalho Que está em andamento Ok?